Beleza, meu nome é Marcelo, eu sou o dono do Tumblr Como Eu Me Sinto Quando. Nessa oficina, Make a GIF, eu vou tentar ensinar vocês como fazer uns GIFs bacanas. Quem tem Tumblr aqui? Beleza. Uns GIFs bacanas, altamente viralizáveis, como estava escrito no release da oficina. Mas antes eu quero contextualizar um pouco, falando um pouco sobre o GIF, sobre a história. Sobre a história do meu blog, por que que ele fez tanto sucesso, qual foi a receita dele, digamos assim, né? Começar, então. Todo mundo conhece o meu blog aqui antes? Conhece? Beleza. Então, o GIF, ele foi criado em 1987, ele fez 25 anos agora. Na época, ele foi o primeiro formato de imagem colorido, usado a longa escala, e ele ficou bastante popular na época, por causa do tamanho compacto dele, e da possibilidade de animação, que não existia na época, né? As limitações do GIF são o fato dele poder só ter 256 cores por frame, ao contrário do JPEG, que tem milhões de possibilidades, e a partir do GIF surgiu o PNG, que é outro formato muito conhecido também, em 1994, que teve uma briga lá entre os desenvolvedores do GIF, e os que se disseminaram, digamos, criaram o PNG. O GIF, ele ficou muito popular nos anos 90, graças a construções de sites, todo mundo deve lembrar aqueles sites super cafonas, aqueles GIFs horrorosos, under construction, aquelas coisas. Então, esse foi o auge do GIF compacto, digamos, né? Depois de um tempo, ele começou a cair, pelo fato da limitação dele de 256 cores, né? O GIF, ele voltou com tudo, alguns anos atrás, por vários motivos. O aumento da capacidade dos servidores, do bandwidth dos sites, que pelo fato dos GIFs, esses GIFs serem muito grandes, terem um, dois mega, os servidores tiveram que aumentar a capacidade para poder aceitar eles. E o aumento da velocidade dos modems, das pessoas que saíram da internet discada e foram para a banda larga, né? A queda do flash foi muito importante também, o flash, ele está, digamos, numa queda, com a criação do HTML5 e outros formatos. E a popularização do YouTube, com a facilidade de fazer os GIFs, que boa parte dos GIFs, hoje em dia, são tirados de vídeos do YouTube, né? A expressividade do GIF também é muito, muito importante, né? Por exemplo, um GIF fala mais do que mil palavras, né? Então, isso também foi levado muito em consideração. E o apoio do mercado. Em 2007, 2008, a partir de 2007, 2008, várias empresas começaram a usar GIFs nas campanhas delas também, principalmente no mercado da moda. Esse site Cinemagraphs, ele foi um dos pioneiros a criar aqueles GIFs que são uma imagem parada em que só uma parte da imagem se movimenta. E campanhas Chanel, MiuMiu, Prada, várias marcas começaram a usar GIFs nos seus sites, utilizando essa tecnologia. Por fim, o MySpace e o Tumblr, que foram as duas plataformas que popularizaram os GIFs de verdade, principalmente o Tumblr, né? Os primeiros Tumblr a usar GIFs para ilustrar situações, eles surgiram em 2010. Mas já é uma prática bastante comum no Tumblr, fazer esse link entre GIFs e situações. Só que esses blogs de 2010, eles só faziam reblog de situações, eles não criavam situações novas. Eles só reblogavam situações de vários Tumblrs pequenos de pessoas, tipo, normais, né? No caso, em 2012, surgiu esses dois Tumblrs, que foi o What Should We Call Me? e o How Do I Put This Gently? Que eles bombaram lá fora, fizeram um puta sucesso, em que eles criaram situações exclusivas, em que as pessoas se identificavam. Saíram em vários lugares, blá, blá, blá. E logo depois, veio o Como Me Sinto Quando? Inspirado nesses blogs, nesse universo de blogs que tinha anteriormente. Ele foi criado em 8 de abril de 2012, e ele já teve 45 milhões de visitas, 9 milhões de visitantes únicos, 153 milhões de page views. Ele é o terceiro maior Tumblr do mundo, maior do Brasil, desde junho. E ele tem uma puta fidelidade, que 21% dos visitantes são visitantes novos. Então, quer dizer que 79% das pessoas acessam ele todo dia. Quer dizer que as pessoas voltam, as pessoas que conheceram o blog desde o começo, continuam acessando ele desde o começo. Então, o motivo do sucesso do Tumblr, primeiro porque ele apostou num mega trend, numa super tendência, né? Porque os Tumblrs no Brasil, eles são conhecidos por serem bastante efêmeros, né? Tem vários Tumblrs que surgiram e uma semana sumiram no Brasil, tipo Cabras pra Casar, Criança Viada, Fila da Gaga, enfim, vários outros. E eu comecei quando ele usou de GIFs, que é uma tendência muito maior, que tá aí pra ficar, tá crescendo bastante ainda. E esse foi aí, conseguiu inovar, tenta inovar dentro da fórmula dele, né? A interatividade foi muito importante, que ele foi aberto pras sugestões, então hoje em dia ele é completamente interativo. A frequência, que é muito importante num Tumblr, muita gente cria um Tumblr, bomba, faz sucesso, dá 2, 3 semanas, desencana, para de postar. Aí ninguém mais volta. Boa parte dos blogs que fizeram muito sucesso no Brasil desapareceram por causa disso, porque a pessoa ficou de saco cheio e parou de postar. A frequência de Como Sinto Quando continua muito alta, são 8 posts por dia, durante a semana e 4 no final de semana. Então, puta de um trabalho, mas se você não fica postando nisso, a galera desencana, né? Pensar, não teve post hoje, então vou entrar amanhã. Não teve post amanhã, então não entra nunca mais, né? Porque são tantos blogs sendo criados um atrás do outro, que você tem que tentar se manter relevante. E o suporte nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, que foi muito importante. Hoje em dia, 75% do fluxo do blog vem do Facebook, que são posts que dão 5, 10, 15 mil shares no Facebook, que trazem essa audiência para o Tumblr. Graças a ele, graças a esse sucesso, eu consegui contabilizar em cima do Tumblr, que foi uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil, e eu acredito que no mundo também não é muito comum, que são marcas que procuram o Tumblr para divulgar o produto, utilizar dentro de situações no universo do produto. Então, por exemplo, na Sony, na Sony não é um exemplo muito legal, mas o Groupon, ele me levou para várias experiências e eu tinha que fazer um Come Sinto Quando dessa experiência. Eu fui em Moema, em um restaurante de barbecue. Come Sinto Quando e blá, blá, blá. E isso ajudou a viralizar tanto a marca, quanto também o produto, a campanha, qualquer que fosse a iniciativa da marca. Agora, de onde tirar esses GIFs? Esse que é o mais interessante, que é o que eu quero falar para vocês aqui nessa oficina. Você pode fazer os GIFs ou você pode tirar eles de algum lugar, eles que já são feitos. Os GIFs são em domínio público, né? A não ser que a pessoa me mande uma mensagem falando... A não ser que a pessoa me mande uma mensagem falando, esse GIF é meu, tira por favor, eu ponho meu nome. Se considera-se que ele seja uma imagem divulgada de domínio público na internet. Então, tem essa lista de Tumblrs, sites e redes sociais que você pode tirar os GIFs. Esses três Tumblrs, por exemplo, o mais comum, o melhor lugar para achar GIFs, realmente é a dashboard do Tumblr. Você vai lá, entra na dashboard e escreve o que você está sentindo. Ah, eu estou me sentindo triste, sad, sad GIFs. Milhões, dezenas de milhões de opções de GIFs para você escolher. Alguns Tumblrs tem um banco de dados, como é o Reality TV GIFs, o Quality Reactions e o Mean Girl GIFs. Outros sites também ajudam a popularizar bastante os GIFs. O BuzzFeed é um site super conhecido, que utiliza bastante GIFs também para ilustrar situações. O Barnorama e o OnlyLaw GIFs, eles trazem GIFs novos, de memes e coisas que estão bombando. E o Reaction GIFs, ele é um banco de dados também de GIFs de várias diferentes situações e diferentes reações. E nas redes sociais, no Twitter, a maioria dos GIFs vaza primeiro pelo Twitter. No Facebook, não tanto, porque o Facebook ainda não aceita GIF. Eu espero que também não aceite, senão vai virar um Orkut, né? Aquele monte de coisa coloridinha e tal. Mas ele não aceita GIFs, o que é um problema também para mim, né? Porque a maioria das fanpages do Facebook tem 1, 2 milhões de fãs. Cada post dá 10, 20 mil shares. Os meus posts não dão muitos shares, porque justamente é um link externo, né? A pessoa tem que clicar para ir para o Tumblr. Então as pessoas preferem ver a imagem ali no feed delas. E infelizmente o Facebook não permite isso com os GIFs. Para criar os GIFs. Alguém aqui sabe criar GIFs? Mais ou menos. A maneira mais fácil de criar GIFs é no Photoshop. Tem várias maneiras. Você pode criar pelo Photoshop pelo After Effects. Existem softwares específicos, tipo Free Video to GIF Converter. Você baixa o vídeo do YouTube com um daqueles MassTube, 8Tube Catcher. Põe no programa, escolhe o espacinho que você quer que vire um GIF e ele transforma em GIF. Esse programa você encontra um super download, baixa aqui, bem tranquilo. Aplicativos para iPhone e Android. GIF Boom, GIF Cam, que eu vou mostrar para vocês umas telas depois de como funciona. E tem essas duas redes sociais de GIFs que estão fazendo bastante sucesso agora. O Cinemagran e o Vine. O Vine, que são aplicativos que você faz o GIF e compartilha, tipo um Instagram. O Vine, na verdade, ele foi criado pelo Twitter. Foi lançado faz acho que uma ou duas semanas, faz pouco tempo. Em que ele faz pequenos videozinhos, transforma em GIFs e faz tipo um feed, tipo um Instagram. Seus amigos vão postando e você vai vendo, dando like e tal. E o GIF Soup, que é um ótimo atalho. O GIF Soup é um site que você consegue fazer GIFs. Você pega, põe o link do vídeo do YouTube e ele transforma em GIF. Só que o problema é que vai aparecer uma marca da aguinha ali do GIF Soup embaixo, meio chata. Mas para quem não se importa, tudo bem. A gente teve um pequeno problema aqui, que eu estava com o meu computador e o adaptador não funcionou. Então eu estava com o Photoshop CS6 para mostrar para vocês como fazer GIF nele. Só que esse computador aqui tem o Photoshop CS5, que é um pouco diferente. Então eu vou tentar me adequar e mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Vamos lá. Oi? Não. A primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o vídeo que você quer tirar o GIF. Então vamos lá. Eu peguei um vídeo... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu peguei um GIF de um vídeo de um seriado que eu gosto muito, que é Homeland. Ele importou o vídeo aqui, ó. Se você der play nele, você vai ver que ele está rolando. Você seleciona, você pega aqui no Work Area, você seleciona a área que você quer transformar em GIF. Vou dar uma aumentada aqui. Primeiro, vamos diminuir aqui. Digamos que é essa cena aqui. Ele dando um soco em alguém. Você vem aqui. Você vem aqui. Point Trim Document Duration to Work Area. Para ele pegar e entrar, ficar direitinho do tamanho do... E tem esse botãozinho aqui para você converter ele em Frames. Tá? Se você converte ele em Frames, você consegue adicionar, por exemplo, uma legenda embaixo dele. Você quer colocar um Subtitle ou uma coisa assim. Você consegue colocar aqui. Opa. Vou voltar para lá. Opa. Vou voltar para lá. Opa. Já perdi tudo aqui. É uma coisa que eu esqueci de fazer, é salvar o negócio antes, gente. Desculpa. Então, basicamente, eu perdi tudo que eu tinha feito. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Vou pegar essa sininha aqui mesmo no começo, só para mostrar para vocês. Aí você vem em save for web and devices, e você escolhe GIF aqui em cima, lembrar de colocar looping options para forever, para ele ficar dando loop sempre, senão ele não vai dar, aqui ele fica devagarzinho, mas quando você cria ele, ele fica rápido, escolhe o tamanho do GIF aqui, agora ele está com 5 mega, então você põe uma coisa, põe um pouco menor, digamos 300 pixels. E pronto, salvo. Onde é que ele salva aqui? Na mesa, será? Mas ele não me deu a opção de salvar. A gente normalmente, ele vai perguntar para você onde é que você quer salvar o GIF, você vai escolher o lugar que você quer salvar o GIF, no caso ele não me perguntou aqui. talvez ele tenha salvado na mesa aqui, talvez não. Mas basicamente é assim gente, você abre o vídeo, você escolhe a work area, working area que é onde você quer, que parte você quer que seja o GIF, você vem aqui e seleciona, para ele fazer o trim document to work area e você vai em export, save, opa, for web and devices e faz as configurações, escolhe o tamanho, escolhe a resolução, escolhe onde é que você quer salvar e blá blá blá. Eu preparei uma apresentação na verdade com passo a passo de como fazer isso, quem tiver interessado no final tem meu contato, eu passo por e-mail certinho porque ficou super confuso, eu sei que ficou porque eu não estou usando o meu software aqui para explicar para vocês, mas é super simples, é super fácil. Quem usa o After Effects pode usar o After Effects também, que é um outro programa de edição de vídeo, eu não recomendo, acho muito complicado, prefiro Photoshop, mas é simples assim, muito, muito tranquilo e... E agora vamos passar para os apps então, que são bastante interessantes também. Um deles é o GIF Boom, que é um dos que eu mais recomendo, que é esse, que ele filma na hora, você pega ali a cena que você quer, você filma, depois você seleciona quais frames você quer que façam parte desse GIF, nessa barrinha azul você escolhe a velocidade do GIF, salva e pronto, ele já salva em formato GIF e você pode pegar e enviar por e-mail, você pode enviar no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Tumblr, onde você quiser. O GIF Cam também, os outros dois aplicativos são semelhantes assim, é basicamente a mesma interface, são bastante fáceis, dinâmicos e simples de usar. O Vine, aquele que eu falei para vocês, o Cinema Grand, ele é interessante porque você filma, enquanto você segura o botão na tela, você faz um GIF, quando você solta ele para de filmar, então você pode fazer várias cenas em um GIF só, você segura, está filmando ali o, no caso, esse caso não é o meu chefe, no caso, está filmando ele e volta. Você vai filmar outra cena, segura de novo e ele faz um GIF com várias cenas, um GIF só. E você pode compartilhar no Vine, no Twitter, no Facebook, depois você pode mandar por e-mail, colocar uma legenda, blá blá blá, fazer o que você quiser. Sobre os GIFs mais populares no Tumblr, já foram mais de dois mil posts no meu blog, eu circulo bastante pelo universo Tumblr e quem tem interesse em criar um Tumblr de GIFs ou criar um Kombi Sinto Quando, alguma coisa semelhante, tem uma série de GIFs que sempre dá certo, são infalíveis, qualquer coisa que você poste e tiver esse GIF, a galera vai amar, vai compartilhar, vai bombar. Que são animais primeiro, principalmente gatos, gatos e cachorros, sempre faz muito sucesso. Seriados, Walking Dead, Friends, Homeland, enfim, Game of Thrones, esses seriados sempre bombam. Existem muitos Tumblr só com GIFs seriados também. Memes, coisas que estão fazendo sucesso nessa semana, no dia, Inês Brasil, BBB, novela, Globo de Ouro. Esses GIFs, você geralmente vai criar... A pessoa que consegue criar esse GIF primeiro e soltar na internet, consegue viralizar ele, ganha essa... consegue essa autoria, consegue ser identificado como criador desse GIF. Dá certo. Micos. Pessoas caindo, pagando mico, blá, 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 sempre dá muito certo também. Aquele GIF bizarro ali do lado esquerdo, daquela pessoa... Eu não sei se é um homem ou uma mulher, não sei, acho que é um travesti. Caindo e subindo ali, é o GIF que mais fez sucesso na história do blog. Foram mais de 35 mil shares. E eu descobri que é uma apresentação lá em Pernambuco, ninguém conhecia. Era um vídeo X no YouTube, que era a situação... Eu como sinto quando caio na boate e tento disfarçar, uma coisa assim. E depois o vídeo bombou, assim, teve uns 100 mil views só por causa desse GIF. Cantoras. Fãs de cantoras são super, ultra, mega obcecados. E quando você usa GIFs delas, as pessoas amam e te elogiam para sempre. Também existem vários tumblers de Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna. Várias cantoras que bombam bastante. E por fim, bebês, que também são sempre muito famosos, porque todo mundo se identifica. Todo mundo se identifica, não. Todo mundo acha fofo. E é engraçado poder usar esse link de situações de adultos com crianças, com bebês. Gente, foi um desafio vir aqui falar para vocês como fazer GIFs, porque é muito fácil, entendeu? Então, tipo, ensina as pessoas a fazer GIFs, mas é muito fácil. Em três minutos você faz um GIF, entendeu? Então, eu não tinha muito o que falar. Não queria ficar aqui dez horas falando do meu blog também para vocês. Quem quiser falar, quem quiser, tiver alguma dúvida sobre tumblr, quem quiser alguma dica, alguma coisa, pode falar comigo aqui agora. Pode entrar em contato ali pelo comercito.com.com, vim falar comigo no meu Twitter. Sintam-se livres e espero que todo mundo consiga fazer os seus GIFs e criar seus tumblers de sucesso. Obrigado, pessoal. Ah, tem pergunta? Uau! Quem quer perguntar?